Música 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 Eat it! Cora que você é? Tchau, tchau. Que você está nisso? Que está aí. Porque é isso? Fala, tudo tem. Muita hora está aqui. Hoje ela está em casa. A hora de ir remissar. Isso tem que não está aqui, mas está aqui. Está aqui, um pouco mais. Hei, você está aqui. rasado, rapazinho. O que está aqui? Tva aqui, tva aqui, tva aqui. Eu fiz isso agora. Eu sou eu e do eu. Eu estou nevindo. Eu estou aqui. Eu tenho aqui, as pessoas acolhas que eu estou aqui. Obrigado Oh, mano. Boa. A péssão é um vídeo flip. Você está feito um vídeo flip. Tô. 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 Para ele, por que você não tem que fazer? 1,25 mil para o Panaxia e para o estive? Que é o mesmo? Não, não. Que é o mesmo? Mas, a gente se sabe que é uma sovagem. Não se sabe o mais do que? Não, não é. Não é o mesmo? Não é o mesmo com a coláxia. Não é o mesmo com a coláxia. 7 horas por dia. Não é o mesmo com a coláxia. Fáate um pouco mais. Porque você tem um pouco mais. Para o mesmo que você está. Estou mais. Amém. 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 Oatma. En konservam. Oatma. 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 O que é isso? 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 O que é isso?